E aí galera, tudo bem? Professor Simon aqui com vocês mais uma vez e hoje a gente vai estudar regras de três. Você que tem aquela dificuldade lá do ensino fundamental, do ensino médio, que estudou para o vestibular, para o Enem, sei lá, alguns alunos, alguns estudantes ficam meio travados com regra de três. Eu vou te mostrar que é muito fácil. O pessoal fica meio preocupado com diretamente, inversamente. Eu separei em tópicos para a gente aprender bem legal esse negócio. Então deixa comigo, presta atenção, qualquer coisa você pausa o vídeo, anota, não esqueça de anotar, de conferir sua apostila, ok? Então vamos lá, regra de três. Está aqui garoto, garota, garoto, garota, pessoal. Então estamos juntos. Olha só, teoria, como é que a gente vai resolver uma regrinha de três? Está aqui os passos, são só dois, bem tranquilo. Não vou falar de diretamente e inversamente por enquanto, nós vamos separar em dois tópicos lá, tá? Então presta atenção aqui, garotão, garotinha. Agrupar grandezas de mesma espécie em colunas, mantendo as linhas de grandezas de espécies diferentes. Eu vou te mostrar como é que é. Você vai lendo e anotando, formando duas coluninhas, tá bom? Olha só. E aí você monta a proporção e resolve a equaçãozinha que é bem simples. Nas aulas anteriores, você aprendeu comigo a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Você aprendeu a fazer tudo isso. Tudo isso a gente vai precisar agora. E o que eu fiz? Já que você vai seguir uma profissão e a sua profissão requer uns conhecimentos matemáticos, eu peguei um probleminha lá na frente, aqui desse tópico, que envolva uma situação cotidiana. E isso aí faz com que você não fique pensando, ah, para que serve matemática na minha vida? Você vai ver para que serve. Você vai ver como é importante montar uma regrinha de três e como é que monta, tá bom? Legal? Vamos lá. Olha só. Então, ó, esse exercício aqui. Legal. Esse exercício aqui está bem envolvendo o seu cotidiano. Se você faz alguma coisa na área de enfermagem ou alguma coisa que envolva saúde biológicas, você vai ver que tem tudo a ver. Olha que legal. Olha só. Uma solução oral foi preparada contendo 20 miligramas de cloridrato de femproporex. Esse nome é legal, né? Com 5 ml de solução. Quantos miligramas de fármaco estão contidos em 40 ml desta solução? Olha só. Olha que fácil. Você não vai mais ter dificuldade matemática depois dessa aula de regra de três. Olha aqui, ó. Ó, ó. Como é que a gente monta a regra de três baseado no que a gente acabou de ler? Vamos lá? Olha só. Devagar, hein? Você viu que 20 miligramas de femproporex tem 5 ml de solução. Então, você monta assim. A forma como você lê, você já escreve uma linha direta. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, ó. 5 ml de solução está para, contém 20 miligramas de fármaco. 5 ml contém 20 miligramas de fármaco. Aí, você quer saber quantos miligramas tem? Ó, 40 ml. Então, o que você faz? Ó, unidades, grandezas iguais, uma embaixo da outra. Olha aqui, ó. Você está vendo que é ml aqui? Eu vou botar o ml aqui também, ó. Ó, se ele tivesse me dado miligramas, eu ia colocar aqui. Então, dá uma olhada como é que é a leitura. 5 ml de solução contém 20 miligramas de fármaco. 40 ml da solução contém quanto? Olha aí. Fácil, né? A leitura é tranquila. Então, 5 ml contém 20 miligramas de fármaco. 40 contém quanto? É isso. Leu. Da forma como você lê, você vai montando. O que é que você tem que prestar atenção? Unidades iguais embaixo de unidades iguais. Você está vendo que lá atrás a gente falou de colunas? Você monta aqui, ó. Coluna. Coluna. Eu gosto de escrever essas palavrinhas aqui para você interpretar melhor. Então, a dificuldade nossa normalmente é essa interpretação, essa leitura. É isso que eu quero que você não tenha medo, tá bom? Ó, leu, escreveu. Leu e perguntou. Beleza? Então, vamos lá. Como é que resolve isso aqui? Bom, por enquanto, é só multiplicar cruzado. Todas as vezes. Por enquanto, regra de três é multiplicar cruzado. Daqui a pouco, nos próximos tópicos, o próximo tópico depois desse aqui, eu vou te falar da diferença quando é diretamente e quando é inversamente. Daqui a pouco. Por enquanto, a gente só está aprendendo o que é uma regra de três, beleza? Então, vamos lá. Ó, 5ml contém 20mg, 40 contém X. Você vai multiplicar cruzado. Sempre primeiro o X. 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 Não esquece disso. Então, ó. O 5 multiplica pelo X. Vai dar 5X. E o 20 vai multiplicar pelo 40. Vai dar 800. Mas vamos fazer devagar? Então, a pergunta, ó. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, garoto. Ó, garota, garoto, garota. Pessoal, 5ml contém 20mg, foi o que a gente acabou de ler. E então, 40ml contém X. Olha, a gente montou, multiplicou cruzado, né? Vamos lá, fazer a multiplicação. O X primeiro. Então, vai ficar assim, ó. 5X, 5 vezes X dá 5X. E 40 vezes 20. 40 vezes 20, beleza? Só isso. Agora, vamos multiplicar? Vamos lá, vamos lá, ó. Ó, copia o 5X, copia o 5X. 40 vezes 20 dá 800, beleza? Aí, pessoal, isso aqui é uma equaçãozinha. Eu nem te dei aula de equação que não precisa. Que é tranquilo, é básico. Ó, o 5 tá multiplicando, ele passa dividindo. Você tem que, toda vez que tiver um número grudado numa letra, é porque ele tá multiplicando, beleza? E aí, você vai passar dividindo. 800 tem que dividir por 5. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá isso? Sem calculadora, tem que fazer na mão, hein? Olha que nas aulas passadas a gente aprendeu a fazer continhas na mão. Não esquece disso, hein? Ei, garoto, garota. Pessoal, 160mg. De quê? De quê? De quê? De quê? Daquele FEMPROPOREX lá, lembra? Então, ó, os 5ml contém 20mg, 40ml vão conter 160mg. O que que teve de dificuldade? A matemática é simples demais. Olha aí a regrinha de 3, tranquilo. Beleza? Pronto, pessoal. A gente aprendeu a regra de 3. Olha aí, em menos de 10 minutinhos. Você viu que sensacional quando a matemática é bem explicada? Então, não esqueça de conferir a sua apostila. Não esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Rede Ceteps. E deixe lá seus comentários, ok? Mais uma vez, eu te agradeço. E, ó, o próximo tópico é para grandeza diretamente e inversamente, ok? Obrigado, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.